Se liga que o bagulho é doido, entendeu? A Nádia tá enganando vocês. Nada do que tá escrito aqui é verdade. Sabe como é que eu descobri? O que eu uso pra fazer minhas entregas? Eu uso um aplicativo aqui que traduz o árabe pra português. Baixa aí pra vocês verem. Entendeu? E olha aqui, ó. Aí o que que eu descobri? Sabe o que tá escrito no teu? O quê? Exagerou na pimenta? Não senta. Use a pomada para hemorróidas. Fofobum! Fiaaaado! Gente, sério. Eu querendo chegar no coração dos meus fãs, fui parar no cu deles. Olha isso. Gente. Como é que pode isso? Gente, mas por que que tem um avião na propaganda de hemorróida? Ah, então, eu vou te explicar por quê. Esse tratamento é muito caro aqui na Zarábe, entendeu? Aí a rapaziada acaba fazendo tratamento fora do país, entendeu? Inclusive, eles falam aqui, assim, a segunda parte tá escrita assim também, ó. Aqui, ó. Tá escrita assim, ó. Você não precisa gastar dinheiro para cuidar do seu popozão. Gente, é por isso que estavam me dando almofadinha em todo lugar que eu chegava. Eu vou recolher todos os totes e sumir. Dá licença. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu não quero nem saber o dos outros. Ih, eu quero saber o meu aqui. Peraí. Você tem 50 anos e quer parecer que tem 30? Use hergirl e ganhe uma aparência quase jovem. Porra, gente, eu tenho 27 anos. Em cada perna. Vai, filha. Vê o meu aí, por favor. Aqui. Ah, tá aqui. Olha só. Gente, tá mandando diretamente para um site de um restaurante italiano, La Nonna Canoro. Por isso que você não tá vendendo nada de friinha, quentinha. E a Nádia é sócia dessa cantina aí da Canoro, entendeu? A foto dela tá em todos os pratos, mano. Já quero ver o meu. Já quero ver o meu. Confere. Sex Shop Viva do Desierto. O primeiro sex shop LGBTQIA+, para você que é discreto, fora do meio, traga um amigo de um amigo de um amigo e ganha muitos acessórios. Aquelas acessórios. Acessórios da minha cara. Ai, que lindo, homem. Ai, que coisa boa ver todo mundo ver vocês. Eu nunca pensei que eu fosse falar a mesma frase, coisa boa e vocês. Dona Nádia, nós descobrimos todo o seu cambalacho. Sua casa caiu. Que casa caiu o quê, ignorante? Meu palácio tá aqui inteiro. Que isso que você está falando? Eu não tô entendendo esse português nojeto de vocês. Não vem dar uma de sonsa, não, viu? Que nós sabemos agora que tudo que tá escrito aqui é umas coisas ruins. É, ninguém trata a minha família assim, não. Tá entendendo? Porque se fosse lá no Cirol, tu já tinha saído corrida. Caramba, você acabou com a minha vida. Nossa, que papelão. Ai, que papelão vocês, seus burro, burro, bandos de burro, burro. Eu vai, eu ajudo vocês, eu consigo dar 15 minutos de fama pra vocês. Vocês com essas caras horrorosas de vocês, querem fazer propaganda do quê? De resort? Quer saber? Eu estou de férias, mas os meus advogados, eles nem dormem. Ah, pequena semente de romã, você quer me processar? Você pode processar, eu. Que pena. Eu trouxe aqui o dinheiro pra pagar vocês, mas vocês não querem? Não, aqui, ó. Dispensa aí. Dispensa aí, não quero mais. Advogado, chega, não quero. Obrigada. Ai, querida, esse é todo o dinheiro que você ganhou com as nossas propagandas? Vai, libera. Alto lá, quenga! 50% é meu, porque eu sou agenciadora. Mas eu não sei mais se eu vou dar. Vai dar, vai dar, sim, vai dar. Me dá meu dinheiro e pode me chamar para mais propagandas. É, se tiver sobrando também uma pra mim, eu tô dentro, tá? Eu sempre questão, tá? Por esse dinheiro, eu também faria até o comercial da pomada da hemorróida do Ferdinando, mano. Cala boca vocês! Não é pra todo mundo, agora só tem mais um cliente que é de fralda geriátrica, quem tá em problema de bexiga, quando escapa o xixi. É esse o único que eu tenho. Alguém quer fazer? Quero! Já quero, já quero vender, já quero! Você todos querem fazer? Sim! Então, strike a pose, João!